E aí Ah moleque cheguei, eu nasço 4h, pico de pini-pini-pini Mais um pedrezinho começando aí, já deixa muito leve Se inscreve no canal, vamos se crer isso aí Pá, 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 pá Mano, esse pá, pá, pá Escavamento direto Com a tonteria daquele modelo, certo? E a culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é do remato E é isso, profil Remato via na race, deixa muito like Mano, tô de chinelinho, ó, dá uma atenção Nunca Nunca anda de chinelo, mano Nunca anda de chinelo porque não vira Perigoso demais, tá ligado? Tá bom, primeiro e meio do dia, né? Tá ótimo, haha Nossa senhora Nossa senhora É face, hein? Ô, Curitiano, tá berrando, né? Aqui agora não pode mais empinar, minha rua favorita É sujeito a cacete agora, ó Com medo de ficar sujeito, meu Com medo de ficar sujeito, meu Com medo... Bem, o que car pedal do car pedal É melhor que o buzine, esses bem pouco Mano Mano Direto Mano Mano? Oh, muito doido! Deixar muito like! Esqueça! Ah, os molecares entraram na frente, mano! Adoro essa rua pra dar um grauzinho! Melhor rua! É macho, né, felinha? Ixi! Morreu, né? Mano, de chinelo... Na hora de trocar de macho machuca, tá ligado? Não sei se é porque meu câmbio não tá molinho, molinho... Mas tá meio duro, sabe? Fica vermelho o pé! Mas aí, macha, por que você não tá juntando os donos? Mano, eu tô voltando de viagem agora, tá ligado? E aí meio que meus tênis... Meia, as paradas tudo ficam dentro da mala! E aí acabou que, né? Tão muito chinelinho, mas é isso! Macha no que é, rolezinho noturno, chinelo... E amanhã... Só pra agotação, né, pra gente pegar esse restinho de som... Esqueça! Mano, haha... Mano, haha... Hipoca demais, mano! Eu que... Ó, eu que sou o dono da moto... Eu que sou o dono... Eu acho chato, tá ligado? Tem hora que me enjoo... Bora! Ha, ha! Ha, ha, ha! Mano, vocês que estão aí... Não tem noção ainda... Da altura que é, tá ligado? E do barulho do tiro... Então vamos lá... Agora eles aí são o dono... Foda-bom! Ah, suba-bom, suba-bom! Eu reposino mais, eu só deixo a moto estourar, tá ligado? Aí ó, mas deixa estourar! Solta doido! Deus é maravilhoso, mano! Que glória! Andar de moto, ser feliz, mandar os furos! Tô estranhando andar de chinelo, mano! Tô estranhando demais, velho! Ainda mais chinelo de dedo, tá ligado? Eu sou acostumado a usar aqueles chinelos... Olha, eu tô com chinelo avaiano, ó! Eu sou acostumado a usar aqueles chinelos... Segundo, aí não cabe! Se eu puxei de segunda, só não cabe! Nossa, sabe muito fácil a moto! Toma! 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 Ah, parou o trânsito! Olha que perigo! Pessoal, você veio aqui a... 800 km por hora! Vou pipoca! Ó, só de dar tira! Só nem buzinar! Abre que eu tô passando! Passando! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Mano, eu tô tipo... Cascoxa toda de fora! Parece que eu tô andando de cueca! Rapaziada, ela vai pegar um pedaço da marginal, que na minha opinião é o pedaço mais bonito da marginal, tá ligado? Pá, pá, pá! Pá! Vai pra chavear, mano! Vai pra chavear num videozão aqui, tá ligado? Pá... Eu só queria lembrar que tem um espacinho lá, mano, pra poder dar uma treinada e tal, mas é macho Aqui é a Marginal Pinheiros, pra quem não conhece, pra quem não é de São Paulo, pra mim é essa parte mais bonita da Marginal É, mano, a Marginalzana é bonita, né, mano? Vamos lá, é aquele grauzão, que aqui dá pra pegar Chega esse cara aqui e entra Sextou? Mano, dá falta até um pulo na Marginalzana Ele vai pra uma vida e um tiro É, o que é isso aí que tá tirando? Eu ainda nem enxergar o que tá acontecendo Olha o Fredjão bonito, mano Acabou, mulher Acabou, mulher Toma 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 cuidado sempre, porque esse corredor aqui da direita Os carros aqui não são acostumados a andar com moto no corredor, tá ligado? Então tem que vir na maior cautela Vixe, agora o coitado vai ficar tomando um tiro nas costas até amanhã Aí já era, já tomou o primeiro e já saiu Tomar tiro nas costas tem que abrir o caminho Vixe, senão vai ser fuzilado até aqui, até em casa, filho Por que é tiro, tomada? Toma tá, 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 tá Vixe, tá, mandando um tiro nas costas da garupa aqui Garupinha já tá olhando pro lado Tá tensa Deixa eu só ouvir o cachorro Seguidou aí, ó Que tá meiado aqui, ó Não consigo encostar, vai, parceiro Calma aí que já vai abrir o caminho Deixa esse trânsito aqui Fluir Vai chegar aqui atrás de mim Aqui, ó, seguidor Vou não ser louco, mandou aquele grão Atrás dos homens É nada, Fifi É os homens da CT Calma, respira, conta até 10 Relaxa, a moto subiu sozinha Não fui eu Todas as vezes que aconteceu que a moto fez assim, ó Foi sozinha A moto, mano, essa moto é muito forte Tipo, eu não faço nada, eu só freio Porque a moto ela bate assim, ó Aí eu controlo o freio e abaixo ela Controlo ela, é um boi muito bravo, é uma piada A culpa é do remap, Fifi A culpa é do remap A polícia parou, tá, 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 não Não, não, a moto subiu Ela sabe só a gente, essa moto Você já andou cola, você vê? Não, você não Aí ela fala assim, é Vamos andar com ela lá no pátio Mano, que trânsito, hein Marginal usando até hoje, hein Mas dá atenção, se não é a parte mais bonita, Fifi Da marginal, mano Eu acho, mano, essa prédio é um chique, tá ligado? Essa prédio é um mil grau De rico mesmo Alto padrão Aí, parceiro E aí, cachorro Você tá suave? Daera É nada Não, 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 não Ele Melhor os caras aí atrás, tá manhado Acho que ele não viu o que é CT, tá ligado? Ele tá achando que é Rocan Eu vou mandar a rua pra nossa C2 mandar uma na frente do Rocan Nunca na vida Nunca Mandar uma na frente de polícia Ninguém, Fifi Mas de CT eu não gosto Ave Maria As mutas que mais me... Mentira Tô num comandão ali Nossa, que isso, parça Comando? Nossa, achei que era um comandão É um acidente, mano Putz, mano Que bosta Bom, espero que todo mundo esteja bem, mano Olha, mano Puta, mãe Bom, esse carro tá logo de meia rota Mas não pega nunca Vamos embora Bom, vamos embora Mas não vamos brincar Bom, vamos embora 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 Deu nada, deu nada Acho que não deu pra trás não Eu acho, né